E a gente já começa o nosso conversa franca falando sobre esporte, sobre esporte radical, é que será lançado agora à noite mais uma edição do Rali Pior Será. Novas modalidades prometem desafios e emoções off-road e quem acompanha tudo de perto e ao vivo na direto na notícia é a nossa querida repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Conta tudo pra gente. Olá, Sato. Boa noite pra você, pessoal de casa. Pois é, a aventura off-road mais emocionante da América Latina tá de volta em sua 38ª edição. Dessa vez, o Rali Pior Será vai percorrer e desbravar trilhas no Piauí, no Ceará e no Maranhão. Uma trilha, um percurso que promete, inclusive, é, surpreender até os mais experientes. E a gente tá cheio de novidade aqui. Eu tava conversando com a assessoria, mas também com ele, o Hélix Cordão, diretor-geral do Rali que tá aqui ao meu lado, porque a trilha acaba de ser revelada aqui atrás da gente. Tem vários lugares, Teresina, Campo Maior, Piripiri, são muitos locais que fazem parte dessa edição. Hélix, como é que foi pensado o roteiro? E tem muita novidade, inclusive, né? É, boa noite, pessoal da Antanda 10. É o seguinte, o roteiro, ele foi pensado que a gente tava com, a gente tá com três anos, mais ou menos, andando todo tempo pelo litoral. Então, a gente precisa mudar um pouco pra criar mais, né, mais marra pras pessoas, principalmente o pessoal de moto e de bike, eles querem muita serra, né? Pedra, sertão, eles não querem muito uma areia. Então, o que que a gente pensou? O primeiro dia, a gente vai fazer Teresina, Pedro II, pra prova dos motorizados. As bikes vão fazer Campo Maior até Piripiri. No segundo dia, a prova sai de Pedro II até Crateus e as bikes fazem de Piripiri até Pedro II. No terceiro dia, o pessoal dos motorizados vai sair de Crateus pra Kixeramubim e as bikes fazem Pedra Branca pra Kixeramubim, que é uma região de muita serra. E o último dia, os carros, motos e quadriciclos vão sair de Kixeramubim até Beberibe e as bikes vão sair de Baturité na serra e vão terminar na praia também, junto com a gente em Baturité. Ou seja, então é serra, é mar, sertão e mar, né? Termina tudo no mar. Você falou aí das e-bikes que participam, tem carro também, mas uma outra novidade é que para além da competição, vai ter também opção turística, né? É, a gente vai ter uma novidade esse ano, vai ser a volta dos carros 4x2 na prova de regularidade, a inclusão da categoria de bikes elétricas, que é a e-bikes. E vamos ter também a categoria expedição, pra quem quiser, não quer competir, mas quer participar com os filhos, com a esposa, com os amigos. Temos essa categoria expedição de carro 4x4 e nós temos também uma categoria chamada moto turismo, pra quem quer curtir pelo asfalto, as belezas turísticas do roteiro, que também pode ir. São essas motos grandes, essas motos grandes cilindradas, que já estamos há com cinco anos no caso da categoria, que tá sendo um sucesso também. Ainda dá tempo de se inscrever pra participar? As inscrições começam hoje, né? E vão até o dia 20 de dezembro, se não preencherem todas as vagas. E quem quiser participar, entra no nosso site, que é o www.serapio.com.br e lá as inscrições estão abertas. Perfeito, obrigado, viu? Vai ser um sucesso essa edição. Tá aí, então, o evento lançado aqui em Teresina, estamos acompanhando muita novidade, claro, será que a gente vai ter a oportunidade de cobrir também, Sato? Volto com você aí. Eita, Natália, olha, é um evento maravilhoso, com certeza, gente, Antena 10 vai estar nessa cobertura, Sertão, Mar e Serra, tá? Imperdível. Um abraço aí para toda a equipe que tá fazendo o Rally e o Será. Obrigada, Natália, pelas informações. Obrigada, Natália. Obrigada, Natália.